Olá, empreendedores. Olá, empreendedoras do Brasil. Tudo bem? Trazendo uma informação aqui extremamente importante. Saiu o calendário do PIS, PASEP. É uma informação importante, é mais um dinheiro que você tem direito. E a gente está trazendo essa notícia aqui. Lembrando que o nosso canal é um canal voltado para empreendedores. Nós ajudamos empreendedores que querem pessoas, que querem ter o seu próprio negócio, seja pequeno, seja grande. A gente atende aqui empresas que já faturam 2, 3, até 4 milhões por mês. Como o empreendedor que está começando agora, que está faturando 10, 20, 30 mil. Nosso objetivo é dar todo o suporte necessário para que você realize o seu sonho dentro do empreendedorismo. Agora, a gente está trazendo essas informações, que são informações públicas, informações altamente relevantes e de utilidade pública. E eu vou pedir duas coisas para você aí, uma ajuda sua. Dá um like nesse vídeo já e comenta aqui, um bom dia, um boa tarde, o que você achou do vídeo, que ajuda a movimentar aqui o vídeo e ele chega a mais pessoas. E depois, você compartilha essa informação, porque mais pessoas precisam saber que tem direito. Porque um dos benefícios que poucas pessoas acabam tirando esse dinheiro, ele fica lá parado, é o PIS, porque a pessoa não sabe que ela tem direito. Muitas pessoas não sabem. Então, eu vou falar aqui para você o que é o PIS, o que é o PASEP. Vou falar nesse vídeo também para você o prazo, as datas lá do calendário para você poder receber e como você pode consultar se você tem direito ou não. Tudo isso você vai ouvir aqui e ver aqui, tá bom? Olha só, vamos lá, vamos começar. Lembrando que você já deu o seu like, que para mim é muito importante. Olha só, deixa eu conceituar para vocês aqui. Até no site é importante a gente trazer isso para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Maravilha. Bom, primeiro deixa eu conceituar para vocês o que é o PIS. O PIS foi criado por meio da Lei Cumprimentar 7, de 1970, foi criado o Programa de Integração Social, PIS. O programa buscava a integração do emprego do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do PIS é de responsabilidade da Caixa. E aí, para as empresas privadas e o PASEP. Paralelamente à criação do PIS, a Lei Cumprimentar 8, de 1970, instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, com o qual a União, Estados e Municípios, Distrito Federal e Territórios contribuíam com o fundo destinado aos empregados do setor público. O pagamento do PASEP é feito pelo Banco do Brasil. Então, a gente tem o pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica e o pagamento do PASEP é feito pelo Banco do Brasil. Eu já vou falar para vocês como que vocês podem tirar isso. E quanto você tem direito de tirar? Você tem até um salário mínimo. Você pode tirar até um salário mínimo. Para isso, existem algumas regras, se você tem direito ou não, que eu vou falar ainda nesse vídeo para você. Antes de falar das regras, para você saber se você tem direito ou não, eu quero compartilhar com você aqui, só um minutinho, eu vou compartilhar com você uma informação, outra informação relevante, só um minutinho, que é um... Está aqui, deixa eu achar aqui para vocês, só um minutinho, aqui achei, que é o calendário, isso aí. Pessoal, é o seguinte, o calendário do PIS, o calendário do PIS e do PASEP, ele tem datas aqui que eu vou falar para você e tem critérios para que você possa tirar. Por exemplo, o do PIS, você vai pelo seu mês de nascimento. Então, todo mundo que nasceu em julho vai ter direito agora, 16 de setembro de 2020, de fazer o saque do PIS. Quem nasceu em agosto, 18 de agosto. Quem nasceu em setembro, 15 de novembro. Quem nasceu em outubro, 14 de 10. Novembro, 17 de 11. Tudo isso de 2020. Dezembro, 15 de dezembro. Janeiro, quem nasceu em janeiro, vai receber lá dia 15 de 12. Não, desculpa. Quem recebeu em janeiro, 19 de 1. Quem recebeu em fevereiro, também 19 de 1. Quem nasceu em fevereiro, desculpa. Quem nasceu em março, 11 de 2. Quem nasceu em abril, 11 de 2. Quem nasceu em maio, vai receber 17 de 3. Quem nasceu em junho, vai receber dia 17 de 3. Esse é o calendário do PIS. Tá bom? Eu já vou falar para você quem tem direito de receber esse PIS. E aqui, o calendário do PASEP, que são dos funcionários públicos, serão pagos também no Banco do Brasil. A gente tem o final de inscrição, zero, vai receber dia 16 de 7. 1, 18 de 8. 2, 15 de 9. 3, 14 de 10. Final 4, 17 de 11. Final 5, 19 de 1, já de 2021. Final 6 e 7, 11 de 2 de 2021. e final 8 e 9, 17 de 3 de 2021. Esse aqui é o calendário do PASEP, das pessoas que vão receber, que são funcionários públicos. Agora, Altair, me fala o seguinte, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Altair, quem tem direito a receber o PIS e o PASEP? Lembrando que o PASEP vai ser pago por funcionário público no Banco do Brasil e o PIS é pago por funcionário de empresa privada na Caixa Econômica Federal. E quem tem direito? Eu anotei aqui. Você tem que ter uma carteira assinada no ano de 2019, pelo menos 30 dias. Você deveria ter trabalhado pelo menos 30 dias de carteira assinada ou funcionário público. Você pode ter ganho, no máximo, dois salários mínimos. Então, você pode ter ganho até dois salários mínimos. Se ganhou mais que dois salários mínimos de carteira assinada, você não tem direito ao PIS. Está inscrito, inscrito no PIS e PASEP há mais de cinco anos. Para que você também possa ter direito, você tem que ter essa inscrição no PIS ou no PASEP por mais de cinco anos. Geralmente, o PIS, você faz esse cadastro quando você começa a trabalhar de carteira assinada. Então, se você tem mais de cinco anos de carteira assinada, você tem direito a receber o PIS. Agora, qual que é o valor, Altair? Qual que é o valor que é pago do PIS para você poder receber? O valor, ele fica até 1.045 reais, ou seja, até um salário mínimo e proporcional aos meses que você trabalhou em 2019. Então, se você trabalhou seis meses, você vai receber a metade do salário mínimo. Se você trabalhou três meses, você vai receber um quarto, na verdade, do salário mínimo. E daí por diante, você vai pegar o salário mínimo, como dividir por ano, 12 meses, você vai achar o valor mensal e multiplicar pelo número de meses que você trabalhou em 2019. Se trabalhou durante todo o ano e está dentro desses critérios, você vai receber um salário mínimo, ou seja, 1.045 reais nas datas que eu te passei. Agora, uma informação importante, uma informação importante. Compartilha isso para o maior número de pessoas, porque muita gente não recebe, porque nem sabe que tem direito. Então, assim, coloca nas suas redes de WhatsApp. Enfim, compartilhe o máximo possível, porque é a utilidade pública que a gente precisa fazer. Você sabe que mais da metade das pessoas, bem mais da metade das pessoas que têm direito a receber o auxílio, não recebe nem o PIS, nem o PASEP, porque eles não têm informação que eles teriam direito. Então, é importante a gente chegar nessa informação e essa informação chegar a mais pessoas. Deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. E sempre que tiver alguma notícia de empreendedorismo, de negócios ou de uma informação de utilidade pública no Gerando Empreendedores, a gente vai trazer aqui para você. Fica com Deus, muito sucesso e até o próximo vídeo.